Você não sabe conquistar a mulher da sua vida? Tenha dicas de sedução com o link logo abaixo. Em todo o Brasil é o França e a banda forrozão Carabemba. Domingo Bonitão, programa João Inácio Show. O vento levantou a saia Mostrou a calcinha da moleca E quem não molhou vacilou E não viu a cor da calcinha dela O vento levantou a saia Mostrou a calcinha da moleca E quem não molhou vacilou E não viu a cor da calcinha dela Roda, pion, roda, pion, roda, pion A cor da calcinha dela não digo, não digo não Roda, pion, roda, pion, roda, pion A cor da calcinha dela não digo, não digo não Roda, pion, roda, pion, roda, pion A cor da calcinha dela não digo, não digo não Roda pião, roda pião, roda pião A cor da calcinha dela não digo, não digo não Se é vermelhinha eu não vou te contar Espera outro vento sobrar Ou é amarelo, lá da cor de caja Espera outro vento sobrar É branquinha se renda do meu Ceará É pretinha, azulzinha, é rosa, é grena Espera outro vento sobrar Se o vento não sobrar eu tô fora do jogo Baixa esse fogo e eu não vou te contar Roda pião, roda pião, roda pião A cor da calcinha dela não digo, não digo não Roda pião, roda pião, roda pião A cor da calcinha dela não digo, não digo não Programa João Inácio Show O vento levantou a saia, mostrou a calcinha da moleca E quem não molhou vacilou, e não viu a cor da calcinha dela O vento levantou a saia, mostrou a calcinha da moleca E quem não molhou vacilou, e não viu a cor da calcinha dela Roda pião, roda pião, roda pião, a cor da calcinha dela Não digo, não digo não Roda pião, roda pião, roda pião A cor da calcinha dela, não digo, não digo não Roda pião, roda pião, roda pião A conta calcinha dela não digo não, digo não Se é vermelhinha eu não vou te contar Pera o trupeco sofrá Ou é amarelinha da cor de caja Pera o trupeco sofrá É truquinha de renda do meu Ceará Pera o trupeco sofrá É pretinha, azulzinha, é rosa, é grena Pera o trupeco sofrá Se o vento não sobrar eu tô fora do jogo Mocha esse fogo eu não vou te contar Roda pião, roda pião, roda pião A conta calcinha dela não digo não, digo não Você não sabe conquistar a mulher da sua vida? Tenha dicas de sedução com o link logo abaixo